Música Imitar a natureza para inovar é o que fazem os investigadores em Linz. Este lagarto é o centro das atenções. A pele tem propriedades excepcionais para o transporte de líquidos. Música Oriundos de áreas desertas da América do Norte, estes lagartos precisam apenas de uma mínima gota de água para sobreviver. A natureza otimizou um astucioso sistema que lhes permite colher gotas de orvalho ou de chuva que lhes caem no dorso. Um mecanismo de grande interesse para estes investigadores. Música Além dos lagartos, os cientistas também estão interessados nos percebexos da floresta tropical da América do Sul. Um poderoso microscópio eletrónico permite fazer aparecer um modelo a três dimensões da superfície do animal à escala do nanómetro. Música Descobrimos nos insetos e percebexos que mesmo as pequenas microestruturas são responsáveis pelo transporte de secreções de defesa numa certa direção corporal. Por isso, as glândulas da secreção de defesa encontram-se debaixo das asas. A secreção de defesa produzida é transportada através das microestruturas para o ponto de articulação da asa, onde evapora, emana mausadores e afasta possíveis predadores. Música Em Creta, perto de Heracleão, o Instituto FORF participa também neste projeto europeu. Estes cientistas são especializados em tecnologias laser. O objetivo é reproduzir em materiais artificiais os modelos que os biólogos trazem à luz. Usam lasers de baixa intensidade que permitem trabalhar a uma pequena escala. Quando o material é atingido por um raio laser é forçado a mudar de estrutura. Podem fabricar-se estruturas 3D. A escala, a resolução, pode ir de vários microns. Se compararmos com o cabelo, pode ser de 100 microns até ao décimo de nanómetros. Tens de nanómetros Aqui pode ver-se uma área que está padronizada em localizações específicas com estruturas específicas hidrofílicas ou hidrofóbicas. Esta combinação de padrões pode conduzir o líquido para uma direção específica com a máxima eficiência possível. Testes são efetuados em particular sobre o aço. Entre as aplicações contempladas está a confeção de peças micromecânicas inovadoras cuja fricção e desgaste seriam reduzidos. Se tivermos componentes micromecânicos, temos duas superfícies que estão em contato uma com a outra com um lubrificante. Depois podemos reduzir de forma eficiente a fricção, adicionando uma estrutura de superfície padronizada com uma geometria específica nessas superfícies. Estão planeadas muitas outras direções de investigação para estas superfícies biomimétricas, desde recolher água de forma eficiente em caso de seca a aplicações no campo biomédico. Legenda Adriana Zanotto